CD Legião Urbana, Perfil A série E-Perfil dedica seu registro aos sucessos de uma das maiores bandas que o Brasil já teve. Que país é esse, que país é esse, que país é esse, e o vento vai levando tudo embora. É preciso amar as pessoas doces. A história do rock nacional não seria a mesma sem eles, nem a sua. CD, Perfil Legião Urbana.